Bom, vamos voltar a falar sobre dons espirituais? Vamos! Hoje eu quero tratar apenas de uma das questões, que é se dons de fato cessaram com o fechamento do Novo Testamento. Muitos levantam esse argumento. Como eu já falei, sou pentecostal raiz, mas eu também sou um pentecostal reformado. Ou seja, eu fui ordenado ao Ministério Pentecostal, sou descendente de pentecostais. Meu pai, pastor pentecostal, meu avô, pastor pentecostal, meu bisavô, pastor pentecostal, meu avô materno, primeiro missionário pentecostal, mandado pela missão lá da Rua Azusa para o Oriente em 1906. Eu tenho dezenas de membros na minha família que fazem parte da missão pentecostal ao redor do mundo. Desde missões na África, missões médicas no Oriente, pastores pela América do Norte, enfim. Sou pentecostal, posso dizer que sou pentecostal, mas eu também sou mestre em teologia reformada. Tive uma crise, eu descrevo isso no meu livro O Pentecostal Reformado, que eu recomendo. Procure esse livro, editora Vida Nova, edições Vida Nova. O meu livro O Pentecostal Reformado para pentecostais que precisam entender as categorias, como o diálogo entre essas duas tradições funciona, não é? Então, mas deixa eu só tratar dessa coisa de cessar os dons ou não. Primeiro, os dons foram tratados por Paulo em 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14. Ainda antes, em Romanos 12, temos também a primeira carta de Pedro que faz referência a dons espirituais. Nada aponta um horizonte onde haveria, segundo os autores do Novo Testamento, qualquer tipo de cessão destes dons. Aliás, as instruções mandadas pelas cartas pressupõem que haveria a continuidade de dons espirituais, não é? E não eram limitados apenas aos apóstolos. Se fossem limitados apenas aos apóstolos, por que então Paulo instrui os coríntios a respeito disso? Ou os romanos a respeito disso? Enfim, o argumento é fraco. Mas o argumento que é levantado muito é achado em 1 Coríntios 13. Interessante, né? Entre capítulos 12 e 14, que tratam de línguas e profecia. Ele fala, Alguns dizem que este completo, quando vier aquilo que é completo, acham que isso se diz respeito ao fechamento da Bíblia. O cânon, Velho Testamento, Novo Testamento. Fechou o cânon, não precisa mais de dons. Nada indica, primeiro, que este completo se refira ao fechamento do cânon. Para mim, fala sobre a volta de Cristo, que é perfeito. E mais, vai que cessam profecia e línguas, cessa também o conhecimento? A ciência? Porque diz aqui, cessarão línguas, profecia, desaparecerão e a ciência passará. Não tem mais ciência, então, desde o fechamento do cânon? O argumento não tem consistência, não é suficiente para invalidar o testemunho de, literalmente, milhões de cristãos ao redor do mundo, cristãos pentecostais e carismáticos ao redor do mundo durante esses últimos 120 anos. Então, não havendo um argumento suficiente e definitivo sobre cessar dos dons espirituais, difícil defender isso, não? E, mediante o testemunho de cristãos piedosos, pessoas cheias do Espírito ao redor do mundo, devemos abrir nossos corações para isso. Porque eu creio que a igreja precisa, precisa redescobrir, né? Isso que é o poder que age na igreja. Nós estamos agindo muito no nível intelectual agora, mas nós precisamos ver a mão de Deus poderosamente, renovar a igreja com alegria, com fervor e também com administração milagrosa na vida de pessoas que precisam tanto de Cristo, né? Bom, qualquer pergunta que você tiver, pode mandar pelo meu Instagram, vou colocar aqui no rodapé, né, o meu endereço de Instagram. Também, eu tenho um canal onde eu posto muitas coisas, especialmente sobre oração, né, chamado Orando pelo Brasil, isso fica no Telegram, também vou botar aqui no rodapé. E eu prometo voltar toda quinta-feira com um novo programa de religião verdadeira. Até a próxima, então, que Deus te abençoe, Deus te guarde nesses tempos tão difíceis.